Essa ouriça de três meses sofreu um trauma e quase não resistiu sozinha. A ouriça foi entregue aqui no zoo, através do batalhão ambiental que veio trazer ela. A mãe dela foi atacada por cães e ela era recém-nascida, ela ainda tinha o cordão umbilical. Mas ela encontrou abrigo no zoológico municipal de Canoas, o mini zoo. No espaço de 20 mil metros quadrados, cerca de 110 animais são tratados permanentemente por biólogos. E outros 100 ficam hospedados aqui até receber a alta dos veterinários e serem devolvidos à natureza. Aqui no zoológico, então, os animais que mais chegam para nós são os filhotes de aves, que normalmente as pessoas encontram caídos de ninhos, né? Animais também atacados por animais domésticos, atropelados, feridos, né? Eles, quando chegam aqui, já chegam bem debilitados e a gente faz o possível para reabilitá-los, né? Um zoológico também tem, por atribuição, realizar um trabalho de manutenção das espécies em cativeiro e colaborar com os cuidados de animais resgatados. As principais funções do zoológico é manter o bem-estar dos seus animais cativos, né? Também serve para auxiliar na conservação da biodiversidade. Também tem um papel fundamental e talvez seja um dos mais importantes, é trabalhar a educação ambiental com o público. O mini zoo é mantido financeiramente pela Prefeitura de Canoas e administrado por uma empresa especializada que venceu a licitação. O espaço tem entrada gratuita e funciona desde 2004 dentro do Parque Getúlio Vargas. E para que as equipes de profissionais consigam manter este trabalho fundamental, algumas doações são sempre bem-vindas. E muitas vezes de itens que acabamos jogando fora, como jornais, por exemplo. Eles são utilizados para forrar as gaiolas. Essa pilha aqui daria para, digamos, no máximo duas semanas. Só que, infelizmente, o estoque está diminuindo consideravelmente. A gente precisa, então, muito de jornais aqui que a gente utiliza nas gaiolas. A gente faz a troca de três a quatro vezes por dia, os jornais das gaiolas, desses animais que eles estão aqui em tratamento, em recuperação. A gente acaba precisando bastante também de tecidos, de panos, tipo coberta, manta. Principalmente agora, com a entrada do inverno, a gente usa mais ainda, né, para aquecer os animais. E a gente acaba recebendo também bastante doações de outros materiais que acabam sobrando em casa. Às vezes as pessoas acabam nos fazendo, tipo arame, pego, tela, paninhos, pano de limpeza, toalha. A gente acaba usando bastante também para conseguir segurar os animais quando precisa fazer um procedimento para não machucar eles também. A turma que mora aqui recebe cerca de 30 mil visitantes a cada mês. As doações de jordais que ajudam tanto no bem-estar dos animais podem ser feitas pessoalmente ou se combinadas pelo telefone 519-9787-1078.